Oi, o que é isso? Alguém? Ya, um coração. Oi, o que é isso? Agora, vai aprender, para cometer-lapós. Agora, vai aprender, para cometer-lapós. Sim, o que é isso? Ah, ele vai aprender cometer-lapós. Agora, agora, aprender cometer-lapós. Agora, ele vai aprender com o que? A minha mãe não tem um púlteo igual. 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 Guys, agora a minha mãe não tem um púlteo igual. O amor convoda, amores... Acità de continuar... Jangan lupa организare as outras coisas físicas Oi pessoal, meu nome é Ogora Gotezo Lóque, Lóque, Compte, Drogas, Mendo, Nori, Sena. Oi pessoal, meu nome é Ogora Gotezo Lóque, Lóque, Compte, Drogas, Mendo, Nori, Sena. e a gente está tá coana tá cocia dá e aí tchau e aí e aí e aí e aí E aí A legal! Eu não me amarei, nem não. Eu não me amarei, não me amarei. Taca-me. Taca-me! Taca-me. Taca-me, tucinho! Play, game. Gê move-me. Play, tenei, Nilou. Não, 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 não. Não é salão Eu não faço Eu não faço rosso Eu não pôd a planta Não pôd a planta Taca de ele Taca de ele Taca de ele Taca de ele No! Não ruge voce, não! Não resulta no barco! Você coloca dentro do barco? the budo? É tudo isso? Não sai doibes, não sai doibes! Não sai doibes! não sai doibes, não sai doibes! 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 Miras, por fim, usou. Eu creio de boca. Uma boca. Não, por fim. Boca, entra, entra, entra. Entra, entra. Ela, ela entra. Para o bordo. Ani. 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 Ani, pô. Dizem. Dizem. Ani. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau